Oi, oi gente, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aula hoje. Olha que bacana que eu trouxe para vocês. É necessário porta moeda sem costura. Muito fácil de fazer, vocês vão adorar e vocês vão poder presentear a que você mais gosta. É muito fácil de fazer mesmo, gente. E vocês vão ver todo o passo a passo e o material que nós vamos utilizar para essa aula. Materiais que vamos precisar para essa aula são esses. EVA, da sua preferência. O meu eu vou usar esse estampado que eu gostei muito. Também vamos precisar de tesoura, palito de churrasco para fazer a marcação do EVA, cola instantânea e um zíper. Pode ser o zíper da sua preferência. Mas se ele for grande, você tem que cortar ele um pouco. O meu tem 13,5 cm. Que vai ser o tamanho do molde que nós vamos utilizar. Também vou precisar de um plástico. No papel sulfite, folhar 4, nós vamos dobrar ao meio. E vamos recortar. Vamos utilizar apenas um lado. Agora nós vamos dobrar ao meio novamente. Vamos dobrar um dos lados ao meio que dobramos. E o outro lado também vamos fazer a mesma coisa. Ficou assim. Agora nós vamos dobrar essas duas partes ao meio. E aqui nós vamos cortar ao meio 3 cm. E agora vamos cortar na diagonal até encontrar a outra ponta já cortada. Que ficou assim. Vamos dobrar ao meio novamente. E vamos fazer o mesmo recorte. Que ao abrir vai ficar assim. Esse vai ser o nosso molde. Só para relembrar. Nós dobramos ao meio. Depois abrimos, dobramos ao meio e ao meio. E fechamos assim desse jeito. Aí eu recortei aqui. Dobrei. E recortei novamente desse lado. Que ficou esse molde. E é o que nós vamos utilizar. Ok? Ele tem 15 por 21 cm. No EVA estampado, com o lado mais claro para cima. Eu vou pegar o meu molde e o palito. E vou começar a fazer a marcação. Lembrando que não é bom usar nem lápis e nem caneta. Para não fazer uma marcação feia no EVA. Ok? Agora é só começar a recortar aonde foi riscado. Vamos fazer isso dos dois lados. Respeitando a marcação que fizemos. Com o molde já todo recortado, nós vamos posicionar o zíper assim, dessa forma. Para fechar esse lado e esse lado assim. Ok? Mas antes eu vou colocar o pedaço de plástico aqui por baixo. Para que a cola instantânea não vaze e não cole onde não tem que colar. Ok? Com a cola instantânea eu vou começar a passar nessa parte aqui e vou colar bem aqui. Lembrando de deixar uns dois milímetros entre o EVA e o zíper. Para que não atrapalhe na hora de correr o fecho do seu zíper. Ok? E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Eu passei cola e encostei aqui para que cole. Respeitando mais ou menos uns dois a três milímetros. Agora é só retirar o plástico. Olha como é que ele fica sujo de cola. Isso poderia acontecer de colar a parte que não é para colar aqui. Ok? Agora nós vamos pegar essa parte e vamos colar para baixo. Mas antes eu vou tirar essa parte aqui. Que vai sobrar do zíper. Eu vou recortar. E vou fazer isso do outro lado também. Agora é só colar para baixo. Vou segurar aqui. Vou passar um pouco de cola nessa outra parte. E agora é só encostar. Segura um pouquinho até que cole. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Você pode utilizar também cola quente para fazer esse processo. Eu gosto mais da cola instantânea porque fica um processo mais rápido. Vai ficar assim. Agora é só colar essas laterais para dentro. E vamos fazer esse mesmo processo dos dois lados. Olha como já fica bonitinho. Aqui a nossa necessaire já ficou pronta. Você pode ver que ela está bem firmezinha na hora de fechar e abrir. Só que eu vou decorar um pouco mais. E vou colocar essas pérolas aqui. Para dar uma decoração um pouco mais agradável. Lembrando que essa parte é oficional. Mas que eu gosto muito de fazer. E também vou decorar um pouco mais. No fecho vou utilizar um pedaço de cetim. Coloquei umas pérolas e passei por aqui. Olha. E agora é só finalizar. E olha que bonitinho, gente. Eu amei demais fazer. Eu acho que ficou bem bacana. Ficou bem menina. Mas também pode fazer um tom mais menino. Vai ficar muito legal. Eu também fiz essa outra aqui. Meia rosada. E coloquei o extrace lilás. Que eu achei que também ficou muito fofo. E no fecho eu utilizei um pingente de moeda. Olha que bacana, gente. Bom. Esse foi o nosso trabalho de hoje. Eu gostei muito de ter feito. E de ter trago também para vocês. Também tem essa versão aqui. Forrada com tecido. Também muito bacana. Muito fácil de fazer. E lembrando que vocês podem fazer vários tamanhos diferentes. Aqui eu também fiz dele para moeda. E também fiz para colocar lápis, caneta, enfim. Olha que bacana, gente. Ficou muito agradável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo. Clique em gostei para mim. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Lembrando que esse kit aqui vai para um leitor. Ele vai ganhar esse kit. E eu vou ver os comentários que vocês vão deixar para mim. Eu vou acompanhar um pouco mais de vocês. E todo mês eu vou fazer um sorteio diferente. Esse ano, como eu falei, vai ser um ano muito bacana. Tanto para mim quanto para vocês. E é isso, gente. Um beijinho para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.